Quero anunciar aos meus amigos, meus eleitores e ao povo de Mossoró, que neste momento decidi retirar minha candidatura a prefeito justamente para poder dar seguimento a minha luta. Uma retirada não por desistir, pelo contrário, uma retirada para resistir e não recuar do que é que é preciso ser feito. Saio dessa disputa sem mágoas, sem rancor e agradeço com profunda emoção a todos os partidos, candidatos a vereador, militância e ao nosso vice Micael, irmanado com os irmãos evangélicos da nossa cidade e o povo de Mossoró como um todo. Saio dessa disputa com uma palavra para todos que acreditaram e estiveram junto conosco. Meu nome não está mais na disputa. E em nome da minha cidade, que abro mão de ser candidato a prefeito desse pleito, convoco a todos que me seguiram e seguem, para que continuarmos com a mesma bandeira, com a mesma bandeira. Pois sei que vocês, assim como eu, não querem que Mossoró volte ao passado, recuar jamais. Por isso, com toda a minha dignidade e coragem, retiro-me da campanha como candidato, mas permaneço como um soldado no campo de batalha.